é só o joão o joão entrou quieto muito louco muito louco de mal e bora tio zan é só o joão é mais só na correria tio zan entregamos marmita eu tô de boa já tô tranquilo tá no horário é nóis vai lá mano e aí papai tá lá na oficina ainda 30 dias lá teve que abrir motor não não chegou fundir não tava com a válvula de escada tava ruim tá nem sei mas acho que o cara não trocava óleo direito sei lá ferrou os anéis também do pistão aí é a mãe não paga diária vou vou acho que tá alugado até arrumar outro eu fui pegar na quinta-feira e aí deu problema no outro negócio lá aí tá arrumando acho que vai me entregar semana que vem ah não porque eu fui comprar as peças são paulo né se eu fosse comprar aqui fica caro e aí eu comprei tudo lá mano tudo mais barato lá é nóis salve luiz é tiozão é nóis na correria das entregas tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá rápido então se tá piscando já sabe irmão tá gravando e aí é ó e aí e aí e aí e aí Tá com pressa tiozão? É, aí quando o motoqueiro anda de boa Vem o cara atrás e tá com pressa Aí quando o motoqueiro corre O cara reclama Ah, tá de brincadeira tio Cada hora você quer arrumar coisa tiozão Tô nem aí pra você tio, banana pra você É nóis É tiozão, vamos abrindo caminho tio Corredor pra nós é moto pra cavalo Vai vendo tiozão, ai caramba Tenho medo de passar de trás de ônibus Do lado de ônibus assim quando tem um van Sempre espera um tonto atravessando a rua Aí um maninho aí da Da bike aí eu ganho um Vamos filmar aí, vai pro YouTube tiozão Caraca hein mano, isso é difícil hein O cara manja hein Show tiozão, show 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 Não deu tempo de pegar a moedinha tiozão Não deu tempo de pegar a moedinha tiozão É só valeu a pena, parabéns Tiozão, é muito louco tio É o Breno tiozão, salve pro Breno É as amizades que a gente faz aí no mundo do motoboy Tá com pressa tiozão, tá com pressa É não gosta de andar atrás de motoca não né tiozão Se a gente corre o cara reclama Se a gente anda devagar o cara tenta passar por cima da gente Aí é triste hein tiozão Hoje eu tô de boa tiozão Hoje eu vou ficar aqui de boa Tranquilão pá, na moralzinha Muitos vão falar, você tá irritando o motorista Olha lá tio, o dia que você tá correndo Você não pode correr O dia que você tá devagar Você não pode andar devagar tiozão O que que você quer? Tá de brinca né tio É, tá louco O dia que ele tá acelerando tudo Quebrando tudo, arrebentando a boca do balão O cara reclama Aí no dia que você tá de boa Andando tranquilinho O cara vem acelerando tudo atrás de você tio É ruim, pode passar Pode ir embora Eu não ligo não mano Entendeu? Eu não estou aqui, não vim no mundo pra competir não tiozão Eu só vim pra trabalhar cuidar da minha família Só isso E tomar uma cervejinha de vez em quando E comer bastante pra aumentar a pança É nóis Bom dia pra você Mais um dia do Senhor Mais uma palavra abençoadora pra tua vida Esse salmo aqui diz O salmista diz Defende-me Salmo 16 Defende-me ó Deus Pois eu me abrigo em ti Ao Senhor declaro Tu és o meu Senhor E não tem o bem maior Além de ti Qual que é o seu bem maior Meu amigo Tem né Pessoas aí Que hoje Você pega aí Donos Né Bilionários de empreiteiras Que o bem maior deles Era o que? Era aquele recurso Era aquela posição Era aquela Empresa Bilionária E depois de um tempo Ninguém tem mais prazer naquilo Ninguém olha praquilo Olha que empresa Não Eu sei que aquela empresa Ela não foi conquistada De uma forma lícita O crescimento dela E nem todo aquele bem Foi capaz De manter Né A pose A postura Ou livre Da prisão Qual que é o seu bem maior? O salmista diz O bem maior que eu tenho É o Senhor Um Deus que me ama Um Deus que me amou A ponto de entregar O único filho dele Em favor da minha vida Um Deus que quer Se tornar meu pai Um Deus que quer Conduzir a minha vida Orientar a minha vida Corrigir a minha vida Orientar Fazer tudo na minha vida Você tem se abrigado em que? Num sobrenome? Num fulano? Num cartão? Ou você tem se abrigado no Senhor? O salmista falou assim Defende-me Pois o meu abrigo é o Senhor Eu não tenho outro bem maior Além do Senhor O Senhor é o maior bem que eu possuo Que Jesus seja o teu maior bem, meu irmão Que Jesus seja a tua maior aquisição Nessa vida Porque essa aquisição É uma que vai te acompanhar Por toda a eternidade Amém? Que o Senhor te abençoe Pra um brilão Boa noite Boa noite